O clube organizado hoje financeiramente. Fala, Hernan. Vamos lá. Para de fazer graçola. O Vitinho, jogador do Corinthians, que foi titular com o Silvinho em algumas partidas, foi importante. É um jogador de muita velocidade. Joga pelo meio, né, Diogão? Joga pelo lado. É um jogador interessante, é um jogador rápido. Bem promissor. Muito promissor, só que é um jogador que hoje não tem espaço, principalmente com a chegada do Paulinho. E hoje, pra jogar no elenco do Corinthians tem que ter mais de 30 anos, senão é barrado no vestido. Tem que ter bala hoje, né? Tem que ter café no bule pra jogar hoje no Corinthians. Então, pro jogador ganhar experiência e ganhar rodagem tá encaminhada a situação de empréstimo com o Vasco.